Segundo Chamba 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 Agora, tuve Ariaio Oba, oba, oba Segura o chão, segura o chão Ariaio Oba, oba, oba Mais que nada Você não tomou isso tão legal Você não vai querer E eu sigo no final Pois nesse samba Que é misto de maracatu Que é samba de preto velho Samba de tranquilo Esquimada O samba como estampal Você não vai querer E eu sigo no final Oh, oh, oh Ariaio Oba, oba, oba Oh, oh, oh Ariaio Oba, oba, oba Ariaio 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 Deixa que diga que pensa que tá Deixa que pega que só Já me acertou Muito obrigado Sabe como se diz em Brasil? Bueno, queres que baje eu? Música 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 Música